Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Artes da Mena Heiser, e hoje, conforme prometido, eu vou trazer para vocês a dica de como fazer a transparência no barrado. Aqui eu fiz o... eu tenho um vídeo mostrando como que eu fiz esse barradinho, tá? E aqui, ó, é a transparência que eu fiz, ó, tipo uma falsa organza, tá vendo, ó? E fica bem transparente, ó, que dá para ver o estampadinho do tecido, tá vendo, ó? Esse daqui, como eu não passei ainda, aí, ó, dá para ver direitinho, tá vendo? O estampado do tecidinho, né? Que eu coloquei aqui no barradinho. Então, pessoal, para você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. E para você que já é inscrito, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que essa dica possa chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui a minha misturinha, tá? Ó, essa misturinha aqui, é, eu fiz, é, a mistura em um pote grande, né? Eu peguei um vidro de branco metálico, né? Um vidro desse aqui, ó, desse potinho pequenininho aqui, ele é de 37ml, tá? Eu peguei um potinho desse de branco, um potinho desse de branco metálico, um potinho desse aqui de clareador, e você pode colocar do, é, 4 colheres de sopa de álcool gel ou álcool líquido. Aí, se você ver que a misturinha tá um pouco grossinha, aí você pode colocar um pouquinho mais de álcool para ficar numa espessura boa para você trabalhar, tá bom? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei todo, todo, todo o conteúdo, né? Naqueles potes grandes, e chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei bastante, e depois que você terminou de misturar, você já pode usar, tá? Essa, essa misturinha, ela é feita para você usar, é, naquela fralda que não tem a faixa para pintura, é, no tecido escuro, quando você vai pintar, você pode passar essa misturinha no Oxford, você pode usar essa misturinha também, essa misturinha aqui ajuda muito, viu? Quem trabalha com, com a pintura em tecido, é, ela ajuda muito, eu, eu já tem tempo que eu uso essa misturinha, eu não consigo ficar sem ela não, viu gente? Ela ajuda muito, muito, dá uma leveza também na pintura, quando a gente vai fazer, a gente aplica, já vai aplicando a tinta, ela vai dando uma, uma leveza, né? Você consegue esticar mais a tinta quando você usa essa misturinha, tá? A tinta demora um pouco mais para secar. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para o passo a passo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa misturinha, e vou passar em todo esse risco aqui, nos outros eu já passei e deixei secar, ó, pode olhar aqui que já está sequinho, ó, eu passei aqui para adiantar o passo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, né gente? Porque vídeo de pintura é sempre muito longo, e às vezes a gente não tem paciência de ficar esperando, né? Aí, o que que eu vou fazer, ó, com o pincelzinho pitual, eu vou passar essa misturinha em todo o risco, tá? Ó, sem medo de ser feliz, tá gente? Não tem problema tampar o risco, não, porque o que que eu fiz primeiro, antes de iniciar essa pintura de falso barrado, o que que eu fiz? Eu peguei um pincelzinho desse aqui fininho, ó, filete, tá vendo aqui, ó? Eu peguei um pincelzinho desse aqui, e passei essa mesma misturinha, eu fui passando em volta de todo o risco, aqui, pode ver que aqui dá para ver o detalhe, tá vendo, ó? Eu passei essa misturinha em todo o risco, e deixei secar, para fazer essa outra parte aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazendo isso aqui, vou espalhando bem, tá? Espalha bastante, espalha bem essa misturinha, ó, quando secar, ela já dá uma transparência, tá? Não precisa ficar preocupado, não, que nem quando você vai pintar uma fralda, você pode passar essa misturinha sem medo, porque o risco fica aparente ainda, viu gente? Pode passar tranquilo, tá? Ó, ó. Já passei aqui, né? Como eu já passei em todo o risco, para adiantar, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho chato, pincelzinho chato não é porque ele é ruim, não, viu gente? É pincel chato porque ele é desse tipo de pincel, ó, a gente chama de pincel chato. Vou pegar um pincel aqui mais macio, que eu vou... Vou pegar agora o branquinho, aqui, eu vou pegar esse aqui. Agora eu vou deixar essa misturinha de lado, vou tampar, e vou pegar o meu branco, pegar o meu branco aqui, vou pôr no bandejinho, ó, o pontiquinho desse branco na bandejinha, e vou colocar umas gotinhas de diluente. Aqui, ó, esse aqui é o diluente, ó. Vou colocar umas gotinhas de diluente, para diluir bem essa tinta, tá? Vou colocar quatro gotinhas, aí eu vou misturar bem aqui, para essa tinta ficar bem maleável, bem ralinha. Aí eu vou tirar o excesso do pincel num pano, e agora o que eu vou fazer? Ó, pouquinho a tinta, tá gente? Ó, só raspar, só um pouquinho, ó. Aí eu vim aqui, ó, vou só dar uma reforçada nessas partes que tem luz, tá? Ó. As partes que tem luz, eu vou reforçar com o branco. Tá vendo? Aqui, ó. Eu dou uma reforçadinha com o branco, e espalhe bem, tá vendo? Agora eu venho aqui nessa parte, ó. Espalhe bem a tinta. Só para dar uma reforçada nesse branco, tá? Aqui embaixo também, ó. Essa parte aqui também é de luz. E essa parte aqui também é de luz. É a curvinha, né? Aqui também, o branco. E eu posso vir reforçando, tá gente? Ó. Ó. Aí eu vou reforçando o branco, tá? Vou dar um pouquinho mais para cá. Para vocês verem, ó. Peguei um pouquinho da tinta lá no meu pratinho, na minha bonejinha. Ó. Onde eu quero luz, tá? Aqui já é sombra, ó. E lá eu não vou. Eu venho só aqui. E espalho essa tinta. Eu vou lá de novo. E espalho a tinta, tá vendo? Ó. Depois, na hora que secar, a gente dá uma retocada. Tá? Ó. Aqui. Só no meio, tá? Aí aqui também eu venho. E nessa parte aqui, ó. Deixa eu dar para cá para vocês verem aqui, tá vendo? Ó. Eu estico aqui o meu pano. Para ficar um efeito bacana, né? Ó. A tinta fica para o lado do risco, ó. Eu viro a tinta para o lado do risco. E vou... Espalhando a tinta, ó. Viu como fica? Legal. É um efeito bacana, tá vendo? Eu venho com o branco. Só no meio, ó. A parte da luz eu deixo e a parte da sombra também. Tá vendo? Aqui eu venho aqui embaixo, ó. Porque aqui é sombra. Ó. Aqui já é luz. Aí eu vou espalhando. Para não deixar a tinta depositada, né? Ó. Coloquei também. Não posso deixar a tinta depositada, ó. Tinta só de um lado. Ó. A tinta virada para o risco, tá? Para ficar um contorno perfeito. Aqui a gente faz a luz, mas deixa a parte da sombra. Tá vendo? Aí aqui eu venho fazendo aqui também a luz. E não esqueço de deixar a parte da sombra. Tá vendo como é que fica bacana? Dá um efeito bem bacana, ó. Aí aqui eu venho e retoco. Ó. Aqui de novo. Ó. Eu venho e retoco. Tá vendo como é que fica bacana, ó. E fica um efeito bem transparente, tá vendo? Como se fosse uma falsa organza. Quando secar, esse aqui fica mais bonito ainda, ó. Aqui eu vou reforçar também, ó. Ó. Vou reforçar aqui. Ó. Ó. Quando secar, a gente pode retocar, viu? Ó. Aqui também. A gente retoca, tá vendo? Aí agora o que que eu vou fazer? Como eu fiz aqui, ó. Aquelas dobrinhas, eu vou ter que fazer aqui também, né? Aí aqui, como que eu faço? Vou limpar meu pincel, tirar o excesso. Ó. Vou puxar a tinta só de um lado, ó. Aí aqui, ó. Eu venho pra esse lado. E aqui eu venho pra esse lado. Porque aqui é o meio, tem que ter uma dobra pra lá e uma dobra pra cá, né? Aí aqui, ó. Uma dobra, outra dobra. Aqui também, ó. Uma dobra, outra dobra. Ó. Tudo pro mesmo lado, tá vendo? Tinta de um lado, só de um lado, ó. Viro e faço a dobra, tá vendo? Aqui eu vou dar uma reforçadinha. Esse aqui já vou virar pro lado de lá, ó. Tá vendo, ó. Aqui também. Pro lado de lá. E a última aqui também. Pro lado de lá. Aí eu vou aproveitar esse branco com diluente. Vou pegar um pincelzinho filete, tá? O que que eu vou fazer, ó. Vou fazer os detalhes aqui agora, ó. Essa parte aqui tá dobrada pra lá, né? Então eu vou fazer assim, ó. Vou pôr esse acabamento pra cá, ó. Que eu tô dobrando, o pano tá dobrado pra cá, por cima do outro. Já aqui, eu vou vir pra cá, ó. Já vou fazer o detalhe aqui, ó. É bom ter uma tinta mais aguadinha pra fazer isso aqui. Ó. Aí eu vou ir fazendo o detalhe, tá vendo? Mão levinha, pincelzinho filete. E vamos, ó. É só a gente começar a gravar, o cachorro começa a latir. Né? Fazer uma participação especial. Aqui pra cá, ó. E aqui também. Né? Ó. Isso aqui é uma... É um jeito diferente da gente fazer barrado, né, gente? No pano de prato. É bem bonito. Tanto a gente fazer a pintura, só a pintura, né? Do barrado no pano. Como a gente também pode fazer a pintura do barrado em tecido. Tá vendo? Aqui, vem pra cá, ó. Ó. Aqui pra dentro. O charme. Ó. Esse aqui eu vou dar uma retocadinha, porque a tinta já secou. E... Dá uma transparência aqui, né? Porque o tecido, gente, não tem como, né? Qualquer tecido, ele suga a tinta e a gente tem que retocar mesmo. Tá vendo? Olha só como é que fica bacana. Aí que eu vim pra cá, ó. Tá vendo, gente? Fica um detalhe muito bonito no pano, tá vendo, ó? Fica muito bonito esse detalhe no barrado. Ó. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem aí gosta de pintura, né? E acompanha o meu trabalho. Tá aí, gente, ó. Mais um... Mais um passo a passo pra vocês. Tá? Não esqueçam de... Deixar aquele like aí. Pro... Pro canal crescer cada vez mais, né? Compartilhar esse vídeo com os amigos, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a esse passo a passo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Desse passo a passo de hoje. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.